Simbora, signo de gêmeos, leitura de tarô para o signo de gêmeos, sol, lua, ascendente, Vênus e Júpiter. Sua leitura intuitiva, a sua leitura atemporal. Se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha aí com a Fê. Ó, eu ia falar o nome, mas não pode. A rede vizinha, tá? Tem duas. Arroba tarô e sabedoria. Te aguardo lá. Lá tem live, lá tem o pensamento e o sentimento dele ou dela todos os dias. Simbora entrar nessa energia maravilhosa. Bora, amores de minha vida? Eu vejo vocês felizes com uma resposta. Eu vejo um amor, uma conexão, uma intuição, um negócio doido. Eu vejo uma porta fechada, mas eu vejo essa porta se abrindo, tá? Eu vejo essa porta se abrindo. Eu vejo vocês também tirando uma bagagem de uma pessoa covarde. É uma pessoa que... Sabe aquela pessoa que não teve atitudes? Se acovardou e deixou você extremamente cheio de bagagem? Eu vejo você removendo a bagagem dessa pessoa, tá? Totalmente. Aqui tem alguém com pensamento em você, mas essa pessoa vai entender as coisas e vai ter uma atitude, tá? E vai ser uma atitude legal, vai ser uma atitude justa. Eu também vejo uma situação de outra pessoa, aqui não é a mesma, viu? Totalmente pra baixo, totalmente pra baixo. E evitando contato de olhares com você, de alguma forma. Alguém vai equilibrar as coisas entre você e essa pessoa não tava bem. Pode ser uma amizade aqui, tá? De forma alguma. E alguém aqui, muito mal. Sabe aquela pessoa ir se isolando? Se isolando completamente, muito mal, pensando em você. Fê, mas eu também tô me isolando. Aqui pode ser. E tanto o gêmeo está ficando isolado, como essa pessoa também tá se isolando, viu? Um cansaço de pensamentos está indo embora. Agora, a atitude que você precisa tomar, signo de gêmeos, é sua. Então, ó, a espiritualidade vai limpar o cansaço, vai limpar o pensamento, tá? Mas a atitude que você precisa tomar, ela é muito sua. Aqui eu vejo uma... Um negócio... Sabe um negócio que se encerrou? Ou você achou que já era, que não ia acontecer mais nada, acontecendo uma novidade? Eu também vejo um encontro. Gente, aqui vai ter um encontro de você com uma pessoa e outra pessoa vai ficar de olho. Agora, não sei se é um amigo, uma amiga. Dá pra sua realidade. Tipo assim, eu tô aqui batendo papo com alguém, que eu me encontrei com ele ou ela. Tô batendo papo. Essa pessoa é alta, você vai se encontrar com essa pessoa. E outra pessoa vai ficar de olho nesse encontro, tá? E, ó, pode ser até pra... Pode ser a própria espiritualidade. Eu vejo muito forte a energia da cigana, da bruxa, tá? Fazendo isso acontecer pra alguém tomar uma atitude aqui em relação a algo. Vai ter abertura de caminho no relacionamento, tá? O que tava travado, destrava. Alguém tem coisas pra falar pra você sobre amor, sentimento, união, viu? Tava um pouco fechado. Ainda continua um pouco fechado, amores de minha vida. Continua ainda essa pessoa fechada. Mas essa pessoa se abre, gente. Essa pessoa se abre. Essa pessoa se abre, tá? Quem tá fechado aqui vai se abrir. Até porque quem tá fechado não tá se aguentando. Quem tá fechado não tá se aguentando mais. Então vai conseguir se equilibrar. Tem gente que vai ter uma conversa com o próprio espelho. Vai se olhar no espelho, vai conversar. E vai equilibrar as coisas e não é você. Você pode ter sua conversa no espelho porque eu falei aqui, entendeu? Mas não é você. Vai ser outra pessoa. Deixa aí tudo aquilo que tá acabando com a sua saúde mental, signo de gêmeos. Tudo aquilo que tá tirando tua força, consumindo você. Destruindo aí a tua fortaleza. Deixa aí, deixa aí. Ah, Fê, eu não quero que ele vá embora. Mas deixa aí esses pensamentos aí que tá consumindo você, pelo menos. Ó, assume seu lado forte, assume seu potencial, assume você. Assume a sua energia de volta. Esses pensamentos aí que tá, sabe, acabando aí, sugando você. Deixa aí, deixa esses pensamentos irem embora. Se desconecta dessa situação. Tem alianças. Tem novas parcerias. Desculpa, gente, eu bebi água. Tem novas parcerias. Tem alguém se abrindo. Tem alguém se aproximando de você com muito encantamento, com muito carinho, com muita doçura. O que acabou, acabou, mas tem coisas novas acontecendo e aparecendo. Então, deixa ir aquilo que precisa ir embora. Não tente buscar e não tente manipular mais. Até porque tem coisas aqui que é como se você estivesse deixando ir e aí volta. Você deixa ir e aí volta. Tá? Bora lá agora, amores de minha vida, pra área. Guti, guti, gostosinha. Ó, antes de eu começar, eu vou fazer uma canalização. Que você vai pensar em alguém e vai trazer essa pessoa pra mim, tá? Eu vou fazer uma canalização dessa pessoa. Depois, eu vou canalizar os grupos. Aqueles que estão solteiros, casados, tá? Em relacionamento. Aqueles que estão em triângulos amorosos. E sim, bora. Bora? Bora? Love is in the air. Na, 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 na. Bora cantar primeiro. Na, 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 na. Love is in the air. Na, 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 na. Don't love is in the air. Simbora, cheirosinhos de minha vida. Pense em alguém. Traz essa pessoa que a Fê vai canalizar. Coisas que essa pessoa queria te dizer e que não disse. Ou que te disse de alguma forma e você não conseguiu interpretar os sentimentos. Receber a sua mensagem deixou o meu dia muito mais feliz. Ver que você está aberta, ver que você está disposta, deixou o meu dia muito mais feliz. Eu tava sentindo que você ia se aproximar. Eu já estava sentindo essa aproximação. Eu tenho coisas pra falar. Eu tenho situações pra verbalizar. Mas eu não consegui. Alguma coisa está impedindo. Por isso que eu recuei. Eu recuei porque tinha algo que impedia de abrir essa porta. Mas não foi a vontade. Vontade eu tive. Foi a falta de algo. Alguns de vocês foi a falta do dinheiro pra marcar esse encontro. Foi a falta de algo. Então pesou. Eu vi que pesou em você. Você veio toda. Você veio todo. Eu recuei. Você pesou. Você ficou mal. E eu sei disso. E eu também fiquei mal. Eu também fiquei pra baixo. Mas nesse momento eu tô precisando desse tempo. Pra me resolver portas que não estão se abrindo. Eu não tenho como investir agora em você. Eu tô muito mal sem você. Eu tô muito mal com esse afastamento. Eu tô muito mal com essa porta que não abre. Com essa situação que não resolve. Eu estou muito mal. E eu nunca fiquei tão mal assim. E eu sei que eu vou ficar mais mal ainda. Eu vou ficar ainda mais pra baixo. Porque eu tô sentindo eu caindo cada vez mais. Mas ó. Eu só. Tô esperando uma luz. Pra eu tomar uma atitude. Você trouxe alguém. Que ficou muito feliz com algo que você fez. Mas não te disse. Que ficou feliz. E nem demonstrou essa felicidade que eu tô te falando aqui. Só que. Essa pessoa tá passando por uma situação financeira que não tá legal. Nesse momento gente. Não é que não é nada pra muitos dias. Tem coisas aqui que cinco dias se resolve. Após essa leitura. Cinco, seis dias. Dez dias se resolve. Então essa pessoa meio que recuou. De chamar você pra sair. De falar com você. De avançar em alguma coisa aqui com você. Por quê? Por causa disso. Por causa de uma porta que ele quer abrir. Que ela quer abrir e ainda não abriu. Então é uma pessoa que viu que você não ficou bem. Que viu que você se cansou. Que viu que você meio que ficou travada. Que você não falou muita coisa. Mas é uma pessoa que super entendeu. Só que o lado dele ou dela. O outro lado. Ele não mostrou pra você. Ela não mostrou. Então por isso que essa pessoa vai ficar muito mal. Vai ter aquele momento de ficar bem mal. Bem mal aqui. Tá? Pra um grupo de pessoas. No dia que você assistir essa leitura de noite. Essa pessoa tá pra baixo. Depois essa pessoa se reergue. Porque vai ver um sinal. Vai ver uma luz. Tem gente que vai demorar nove dias. Tem gente que vai demorar dezoito. Tem gente que vai demorar de cinco. Cinco dias. Dez e oito dias. Então você tá sabendo que até dezoito dias. Pra maioria. Agora aqueles que essa pessoa demorar até dezoito dias. Pode saber que essa pessoa vai se entristecer. Essa pessoa vai ficar mal. E se essa pessoa for depressiva ou depressiva. Vai ó. Baixar a energia. Viu? Bora lá. Pra canalização. Vocês que estão em um relacionamento. Eu tô vendo você feliz. E quanto mais você fica feliz. Mais eu fico pra baixo. Quanto mais você fica feliz. Mais eu fico triste. Quanto mais você fica feliz. Mais isso me consome. Eu tô querendo sair. Tô querendo. Sabe? Meter o louco. Ir embora. Até pra me resgatar o meu amor próprio. Porque assim. Tudo que tá acontecendo de bom na tua vida. Tá me fazendo mal. Tudo que tá acontecendo de bom na tua vida. Tá me fazendo mal. A sensação que eu tenho. É que eu não tenho muito o que fazer. E cada vez mais os caminhos se abrem. Cada vez mais eu perco você. Alguns de vocês. Essa pessoa tá se distanciando de você. Tá querendo sair do relacionamento. Tá tratando você com grande inconsequência. Nem todo mundo é saído da relação. Aqueles que você tá desesperado. Porque a pessoa tá vendo. Que a pessoa quer sair da relação. Você já sabe. Que você tá feliz. Que caminhos estão abrindo pra você. Tô vendo aqui. Tenho que falar. Que eu tô vendo aqui. Alguma coisa boa aconteceu aí. Uma notícia boa. Essa pessoa também não gostou. Outros aqui. Essa pessoa tá dando trabalho. Chamando atenção. Agindo inconsequentemente. Tudo por causa disso. Então tá fazendo várias coisas aí. Inconsequentemente. Tudo por causa disso. Pra chamar a sua atenção. Agindo com irresponsabilidade. Vocês do triângulo amoroso. Vai agir assim pro resto da vida? Não. Só você continuar seguindo sua vida. E não dando tanta atenção. Porque essa pessoa quer atenção, gente. Quer holofotes pra ele ou ela. Vocês do triângulo amoroso. Eu tô quieto, tô calado. Vou aparecer. Vou te dar notícias. Mas eu tô indo devagarinho. Até porque, ó. Eu tô tentando equilibrar as coisas, tá? Eu já enxerguei um lado bom na nossa relação. Enxerguei um lado ruim também. Caso eu fico com você. Querer você eu quero. Tenho coisas pra falar, mas não falo. Tenho coisas pra dizer, mas não digo. Querer eu quero. Sentir você eu sinto. Sinto carinho, sinto amor, mas eu preciso ir devagar. Até porque não dá pra ir mais rápido. Vou passar aí. Vou inventar que quero alguma coisa. Que vou beber alguma coisa. Que vou tomar alguma coisa. Só pra poder te ver. Porque estou morrendo de saudade de você. Vocês que estão afastados. Caraca, eu nunca imaginei que eu não teria mais acesso à nossa casa. À nossa família. À nossa vida. Eu nunca imaginei que eu estaria na ruína. Que eu ficaria sem dinheiro. Que eu ficaria desse jeito. Que eu ficaria pra baixo. E quanto mais eu penso em voltar, mais eu vejo você ficando livre. Mais eu vejo você batendo suas asas. Mais eu vejo você indo embora. Eu vou tomar mais uma iniciativa. Porque eu estou aqui pensando como. Estou calculando como. Pra que eu me aproxime de você. Eu não estou conseguindo ir embora. Agora, o que mais está me doendo. É que financeiramente. Eu não estou bem. Então eu estou sem você. Estou sem a família. E não estou bem financeiramente. Eu estou na lama. Eu estou péssima. Péssima. Meu Deus, gente. Se essa pessoa tem outro relacionamento. O relacionamento não está bom. Essa pessoa está com vontade de ir embora. Essa pessoa, alguma coisa financeira teve prejuízo. Teve prejuízo. Ou ficou sem dinheiro. Porque portas se fecharam pra ele aqui ou ela. É uma pessoa que não está bem, tá? Não foi só você que fechou a porta, não. Outras portas se fecharam. Outras portas se fecharam. Essa pessoa está passando por uma situação extremamente difícil. Está procurando uma saída pra se conectar com você. Então, se você estava com alguém que é interesseiro, cuidado. Porque assim, a pessoa está sofrendo porque a porta se fechou e vai tentar entrar. Mas tem gente aqui que essa pessoa é interesseira. Meu Deus do céu. Alguma coisa que me deu alergia. Bora lá. Você que está com crunch e paquera. Você teve uma atitude e eu não tive outra. Você fez alguma coisa e eu gostei, tá? Eu gostei. Mas eu recuei. E eu recuar... Eu vi que você não gostou. Eu sei que você não gostou. Isso me deixou extremamente mal. Eu não tive a atitude. Eu tive os meus motivos. Eu recuei. Eu vi que você ficou mal. Mas eu não estou podendo fazer nada agora. Nesse momento agora. Não estou podendo fazer nada. Eu estou enforcado. O quem está afastado de você e quem é o seu crunch está na mesma energia. Você não está atraindo a mesma pessoa, não? Signo de gêmeos. Você não está atraindo a mesma pessoa, não? Você não está entrando em uma nova ilusão, não? Signo de gêmeos. Cuidado. Vocês que estão solteiros. Uma bagagem emocional. Traições. Coisas. Sabe? Que você precisa soltar. E você vai soltar. Tem gente que vai soltar daqui 10 dias. Você vai ter uma grande pensamento. Uma grande iluminação. E o amor da sua vida já está aqui. Ó. Eu estou à tua procura. E eu sei que você já está pronto e preparado para mim. De alguma forma eu sei. Você foi traído ou também fui? Você foi traída ou também fui? Eu estou cheio de bagagem e você tem menos do que eu. Se você pode até, aqueles que se conhecem, imaginar que você tem mais. Eu tenho mais. Mas quando eu te vejo, tudo fica bom. O dinheiro que eu estou precisando receber, eu vou receber. E sabe quem vai ser a primeira porta que eu vou abrir? Vai ser com você. Vamos sair. Vamos passear. Vamos nos divertir. Vamos dar risada. Eu vou te pegar no colo. Porque eu fiquei morrendo de vontade de te pegar no colo aquele dia. Ai, gente. Que bonitinho. Bora lá, amores de minha vida. Ai, que lindo. Pegar no colo, eu não aguento não. Se me pegar no colo, eu não aguento não. Eu derreto. Ó, vestido de verão. Já coloca uma roupa. Mesmo que você não tá num dia bom. Mesmo que você não tá bem. Vai pra algum lugar. Se arruma, se veste. Mesmo sem nenhuma expectativa. Tira esses pensamentos, sabe? Tira tudo isso que tá corroindo você, signo de gêmeos, da tua mente. Vai lá. Vai sair. Vai passear. Vai curtir. Vai se divertir. E entenda que o melhor está pra chegar. E o que passou foi a pior fase. Tá bom? Um beijo, um cheiro. Gratidão. Te amo, te amo, te amo. Até a próxima.